Galo Cantor É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais A maré é pré-amor Com a deusa apertado Vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade Deve logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas As ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Lanço minha rede no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo O vento está brando Eu ligo o motor Já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando De tantos desejos Quero me incendiar Com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar É de reis Estou me queimando De tantos desejos Quero me incendiar Quero me incendiar Com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar 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 Eu quero te amar